Oi, 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 pessoal. A Sumida aqui do YouTube apareceu de novo, né? Sumi. Mas a Semana de Dia dos Pais é coreria, é isso mesmo. Tô tirando o tempo agora pra vir gravar pra vocês, porque eu tô tendo que montar uns presentinhos aqui. Terça-feira, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre as vendas de Dia dos Pais? Meu Deus, tô muito surpresa. Quase tudo que a gente vendeu, quase tudo que a gente montou, rendeu. A gente tá montando sem parar presente. Hoje eu montei de manhã, eu montei de tarde, minha mesa de presente. Já deu uma esvaziada de novo. Agora deve ser umas 6h50 aí da noite. Acabei de atender três clientes juntos aqui na loja, então a gente tá fazendo horário estendido das 7h30 da manhã às 7h da noite. Então tá bem corrida. Por isso que eu não tô aparecendo por aqui, tá, gente? Mas por bom, vamos mostrar. Essa cestinha aqui é uma que eu comprei na internet aí pra fazer os kits de Dia dos Pais. Tá sendo um sucesso muito legal, tá? Vou montar agora, tô alcançando mais vinho, Tchê. Mais vinho e barato de foto. Tô montando presente, então, alguns modelos que já saíram, algumas ideias novas que acabei tendo ao longo do dia, né? Mas é isso, tá tendo muita saída presente em torno de 80 reais, tá, gente? Nesse entorno aí acho que é o que mais saiu, né? E, gente, você tem cliente que tá vindo levando 4, 5 presentes, tá? Então tá saindo muito mesmo. Tô montando agora algumas opções também em torno desse valor. Lembrando o que que saiu, né? Não é fácil também a gente se lembrar do que saiu. Vou ter que montar nesse horário da noite porque é a hora que não tem tanto momento. Durante o dia, hoje, o dia inteiro, foi corrido, ó. Fica uma cestinha bem simples, mas uma cestinha assim, que a pessoa vai usar os produtos, ó. Um deucorporal e um cinto, tá? Eu acho super legal. Fiz umas dessas, vou montar agora umas diferentes com chocolate e vinho. Tô muito surpresa porque, geralmente, as datas comemorativas, a gente sabe que o fervo, o movimento, é no dia, tá? Então se você aí que tá assistindo esse vídeo e ainda não teve movimento, já não se assusta. Porque é o primeiro ano que eu tenho movimento adiantado. Todo ano o movimento é em cima do laço. Esse ano, não sei o que aconteceu com o movimento está muito bom antes, graças a Deus, né? Porque daí, no dia, talvez não seja uma loucuragem, mas o movimento está muito legal. Eu não esperava. Eu esperava ter esse movimento, assim, quinta-feira em diante, tá? Pra ser bem sincera com vocês. Mas, estou amando também, tô já com o movimento. Porque nós somos praticamente a única loja de presentes aqui na cidade, tá? Então a gente tá tendo um movimento bem legal mesmo. Também, se esforçamos muito pra montar os presentes mais bonitos. Não tem como dizer que os nossos presentes não ficam bonitos. Eles ficam muito bonitos. É isso, gente. Um vlogzinho montando presentes com vocês. Já montei vários. Acho que vou tentar colocar vocês um pouco mais longe, mais pra baixo. Pra vocês conseguirem ver o caminho, né? Já montei vários agora à noite. Vou mostrar pra vocês. Porque é pouco. Eu queria que eles não forem embora, né? Porque, é que nem eu sempre falo. O dono é quem tá aqui sempre. Os funcionários estão aqui, mas não é sempre. Deu o horário deles, eles vão embora, né? Quem fica é sempre a gente. Então, tô aqui. Montando pra amanhã não ser tão corrida essa questão. E a gente já tem umas coisinhas prontas, tá? Sempre lembrar de tirar o preço. A gente coloca o preço assim, de etiqueta. E aí, às vezes, ele até passa mais despercebido. Eu sempre digo, ó. Vamos prestar atenção. Que não pode sair. Não é nada legal sair presente com preço. Então, a gente tá sempre de olho nisso. Nessas épocas de idade comemorativa, ao mesmo tempo que é a época que a gente mais tem conteúdo pra vir falar pra vocês aqui no YouTube, é ao mesmo tempo a época que menos tem tempo de vir falar aqui no YouTube. Então, é uma loucura. Eu queria ter vindo já gravar vídeo essa semana, durante a semana, logo no início. Ontem, né? Domingo, eu tava aqui na loja. Queria ter gravado. Mas não rolou. Uma novidade legal pra vocês é que nós vamos ter um curso de automaquiagem aqui na loja. A gente fez uma parceria com uma maquiadora aqui. Na verdade, ela enviou uma proposta pra gente pra fazer uma parceria, fazer um curso de maquiagem onde que o valor vai ser, então, metade pra ela, que vai ser quem vai dar o curso, né? E metade pra gente aí em forma de vale-compras. Eu achei muito interessante. Aqui atrás é uma back black, um black flash. Eu achei muito interessante, tá, gente? Então, tô bem feliz com essas parcerias que tem surgido. Não sei ainda o valor, né, certo? Quando eu tiver mais informação, eu também vou falar pra vocês compartilhar se acabou dando certo, se não deu, como é que foi. Por enquanto, a gente tá se planejando. Eu disse pra ela vir voltar a entrar em contato comigo agora assim que passasse o dia dos pais que ia ser mais fácil pra mim. Porque agora, né, gente, estamos na coreia, não dá nem tempo de respirar. Hoje é tarde, eu vou confessar pra vocês que eu tive que ficar em casa dormindo porque eu tava podre de cansaço. Eu trabalhei domingo, segunda, hoje de tarde, eu me entreguei, entreguei, tiquei, duas horas e pouco em casa a mais do que eu deveria dormir. Mas tudo certo. Também, a gente também tem horas que, né, cansa, não tem muito o que fazer. Tinha, não é com essas trufas pequenas aqui? Sim. Então, é isso. Expressão colando. Ainda teve surto de virose na minha cidade, gente. Tá complicado. Eu tava com virose semana passada, semana inteira, eu passei mal. Aí, a Jaque também teve mal. O Tcheveri teve mal. Agora, o Oliver e a Manu, tão ruim. O Oliver é o meu filho, né? Manu é a moça que trabalha aqui com nós. Então, tá bem complicado essa situação. Não sei como vai ser amanhã, se a Manu vai decidir. Então, eu também já pensei em adiantar essas cestas porque amanhã, provavelmente, eu não terei como montar. Mesmo que ela venha, a gente sabe que em caso, assim, de doença, a pessoa fica ruinzinha, não tem o que fazer. Dá um mal-estar danado. A gente se sente mal. Pode trazer as nossas bolas aí pra gente. poder fechar as cestas. Mas o que importa, gente, no fundo, é que tá dando movimento, que tá tudo certo. Graças a Deus, Dia dos Pais, um sucesso. Depois de um... O junho aqui foi maravilhoso. O julho foi mais devagar. O julho foi sofrido, né? Então, o julho não foi fácil aqui na loja. Passamos ele com nada atrasado, graças a Deus, mas assim, não sobrou muito também. Então, julho foi um mês bem apertado. Agora, em agosto, ia arregaçar as mangas pra recuperar, né? O que a gente não vendeu em julho. Julho... Isso. Podem ir, vamos botar no saco, né? Eu já vou botando... Bom, o julho foi bem complicado as vendas aqui na minha cidade. Muita loja fechou. Roupa. Loja de roupa, eu noto que eles estão assim, ó, esgualepado, cansado, tentando fazer de tudo pra vender. Não tá na lança, não tá saindo, não sei o que tem. E aí, a gente acaba notando que tá afurilando. Muitas lojas estão fechando. Graças a Deus, a nossa aí passou bem as... Isso. Passou bem, deu tudo certo, mas fica a dica já pro ano que vem, né? Pra gente ficar mais atento com o julho, porque o julho é um pouco mais difícil mesmo, ainda mais esse ano que deu muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Acabou complicando. Mas, bora lá. Agora é agosto. Eu vi um vídeo de um cara falando que... num meme que o cara entendeu no primeiro dia de agosto que ele não tinha vendido em julho inteiro. foi mais ou menos isso. E aí, a questão da promoção também... Quais primeiros? Bem pequenininhos. Também, tu coloca na promoção, quando o Veto vai fazer uma promoção ali e vai colocar o produto que é aumentado do preço. Eu também não acho muito vantajoso, sabe? Então, é melhor fazer o mínimo ali e deixar o valor do lucro dos produtos pro próximo mês. Não tem o maior? O Tivergen, ele tem um toque dele que ele tem que botar o plástico lacrado nas caixinhas. Tenta colocar assim, ó, se segurar assim. Talvez vai dar certo. Não vai. Não vai. ter jeito. Por um centímetro. Não ir. Vou fazer as fins, depois eu coloco lá com bola e mostro pra vocês como ficou. Chega essas horas, gente, que hora é? Cuida a hora que a gente não está dando. Chega essa hora e a gente já está podre de cansado, já nem sabe mais o que fazer. Eu começo a me dar dor nas costas porque eu sento e levanto pra atender cliente, que é complicado. e daí se abaixa pra pegar produto, é uma loucura. Amanhã, sete metros, vou aqui de novo. e aí Vou fechar isso. Deixa aqui pra... Essa aqui tá saindo nessa também? Ou não? Acho que não. Não precisa nem medir que não dá. Guarda essas coisas aqui enquanto eu vou fechar. Só não tem fita aqui pra eu fechar. Vamos lá, gente. Tem uma caixa de laço bola que eu já deixo, olha. Nessas épicas prontas, porque... Não tenho nem condição de querer montar a laço bola nessas épicas, né? É uma coreirinha doida. Então eu já tenho vários coacinhos prontos, que é só acabar usando aqui, né? Só escolho mais ou menos pelo tamanho que eu quero, porque tem uns que são maiores e tem uns que são menores. Pra deixar esse livro pronto, se eu não deixar tudo pronto, não tem problema, que amanhã cedo as meninas terminam. Só que como eu não sei se a manu vem... E eu preciso sair às sete, porque eu tiver que o jogo de bola, porque hoje vai ser mais escurido. O laço de bola pronto, só abrir, né? Aberto, não tem como deixar, porque eles esmagam, ocupam muito espaço. Fica tudo segualepado o laço de bola quando a gente guarda aberto. Teve um ano que pra alguma data eu já quis guardar aberto e não rolou. É, vai... Acho que foi na Natal. Foi quase tudo fora os laços, não tinha nem como salvar a fita. Então sei que ficou. Quando é assim, gente, cestinha, que nem essa daqui é um kitzinho bem menor, né? Não é cesta grande. Eu corto as abrinhas do laço fora. Eu já vou mostrar pra vocês. Isso é uma dica que eu dou, que às vezes eu vejo nos Instagram, que eu sigo de consultora. Eu acabo vendo que o pessoal coloca essa sobra de laço, essas duas perninhas aqui, ó. Coloca por cima dos produtos e não fica legal, gente. Então é sempre melhor você pegar e cortar ali ele na raizinha, depois de abrir o laço, que fica mais limpo, assim. Dá pra ver o presente melhor. Esse daqui ainda vai ficar por a tag, que a gente tá tornando uma tag de todos os pais bem bonita. Mas é isso que a gente já faz amanhã. Que isso é uma parte que as meninas conseguem fazer os kits. Eu não consigo me desapegar da parte de montagem, tá? Eu olho para os outros, eu não acho legal, não sei o que é isso. Deve ser algum tipo de toque, mas eu gosto dos meus presentes. Então, presente é uma coisa que eu não abro mão de montar. Mesmo tendo as meninas aqui pra montar, eu prefiro montar. Então, é uma parte que eu não abro mão. Então, eu tô aqui agora, nesse horário, pra fazer justamente essa parte aí. Que poderia, né, simplesmente falar pra elas fazerem, mas é uma parte que eu gosto de ter o cuidado de montar, de olhar como é que ficou. Tem algumas coisas que não tem como a gente abrir mão. Aí, eu boto, gosto de abrir o laço, colocar o laço do meu jeito. Aí, amanhã, elas colocam a tag e o preço. Fica tudo certinho. Aqui tem espaço, né? É, tem espaço. O laço bola dá toda a diferença, né? E não é aquele laço bola comprado. Tem que ser o laço bola feito. Ele tem um charme a mais, não sei. Um toque de cuidado. Olha que lindo que fica. Só tem que tirar as perninhas. Coloquei pra vocês as perninhas nesses presentes menores. Então, fica um legal. E se sobra um de saco, corta o saco também. Olha só. É isso, gente. Vou desligar o vídeo. Vou só terminar de fechar aqui. Já vou pra casa. Então, é isso. Só queria dar a notícia pra vocês. Olha lá um pouquinho das atualizações. Beijo e até o próximo vídeo.